Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o Senhor venha estar te abençoando o seu dia rica e poderosamente. E se acaso não estar tudo bem com você, eu te convido a entregar tudo nas mãos do Senhor, colocar tudo, e quando eu digo tudo, é exatamente tudo. Coloque todas as suas dificuldades, todas as suas aflições, nas mãos daquele que te criou, nas mãos daquele que te gerou no ventre da tua mão. Ele é o Deus Criador, Ele tudo fez, Ele tudo pode, tudo está no controle do Senhor. Mas para que você realmente deixe, você precisa entregar também a sua vida. Nesse tudo que eu falei, também estar e entregar a sua vida na mão de Deus. Talvez você diga assim, mas eu sou filho de Deus. Tenho que te dizer que não, a menos que você o tenha aceitado o Senhor Jesus como teu único suficiente Salvador. Porque para deixar de ser criatura, porque todos nós somos criaturas de Deus, com respeito à imagem e semelhança dEle. Mas quando Adão desobedeceu, quando Adão e Eva desobedeceram lá no Jardim do Éden, eles perderam a condição de filho e ficaram apenas com a condição de criatura de Deus. E assim, eu e você também nascemos nessa condição, nessa condição de criatura de Deus. E somente quando nós reconhecemos que Jesus veio, que Jesus destituiu-se da sua glória, veio para a terra, se fez carne, se fez homem, como eu e você, que passou pela cruz do Calvário, mas que não ficou por lá. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando nós reconhecemos isso, reconhecemos que Jesus deu a sua vida por nós, por mim e por você, e entregamos, reconhecemos Ele como nosso único Salvador, aí sim, nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. E o Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor exorta os teus filhos. O Senhor ensina os teus filhos no caminho que deve andar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é uma palavra muito profunda, que as pessoas estão usando de uma maneira sutil, como se fosse algo banal, mas não é. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Andar no caminho que é Jesus, e ser conduzido a uma vida de salvação. Que você fique com essa pequena reflexão no dia de hoje. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, rica e poderosamente. Entregue o teu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará. A paz do nosso Senhor Jesus, aqui quem fala é a missionária Rosane. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente.